Gente, o assunto agora é para quem é microempreendedor individual, viu? Ou pensa em se tornar um, porque está disponível em novos recursos para a plataforma do E-Social, que registra as principais informações e cumprimentos fiscais e trabalhistas, viu? Especialistas acreditam aí que a mudança pode estimular, inclusive, novas contratações. Para pequenos empreendedores, pequenos produtores rurais e outros segurados especiais que pensam em contratar funcionários ou que já possuam funcionários, mas sem o registro formal, o novo módulo do E-Social vai facilitar o registro de colaboradores. As novas funcionalidades já estão disponíveis na plataforma desde a última segunda-feira, dia 25 de outubro. O E-Social é um ambiente digital específico para o registro das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, ambiente também que deve ser prestada toda a informação sobre a comercialização da produção de cada microempreendedor. Com o módulo simplificado, o objetivo é que os empregadores tenham maior agilidade e autonomia na hora de fazer a prestação de contas e também possam gerar automaticamente o documento de arrecadação do E-Social diretamente no sistema. O novo sistema dispensa a necessidade de acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o ECAC, para gerar o documento de arrecadação. A iniciativa, além de reduzir as complicações, deve impactar positivamente milhões de microempreendedores individuais e segurados especiais com estímulo para realizar novas contratações. Atualmente, de acordo com o SEBRAE, apenas 3,5% dos 13 milhões de microempreendedores no Brasil possuem colaboradores contratados formalmente.